Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, tamo de volta aqui com o joguinho Moving Out No último episódio nós terminamos o Palácio de Pepperoni Olha lá, tudo douradinho, igualzinho a casa da Holly aqui, eu falei mole da última vez né, casa da Holly Terminamos também tudo douradinho, e agora nós vamos pra cá, aqui a setinha, casa do Aro Casa do Aro, já vi que é meio tenso, ele tem garagem, tem dois andares, tem um pós, tem uma cesta de lixo Espero que a tartaruga não esteja aqui, é o seguinte, se você tá gostando dessa série, eu tô me amarrando de fazer, inclusive De jogar aqui, trazer pra vocês, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, e compartilha também, pô, eu tô gostando, tô gostando Então vamos lá, vamos começar aqui, a casa do Aro, caraca, tô destruindo tudo cara, vamos no ar aqui Deixa eu botar meu fone aqui, caiu, são 12 itens, pô, os outros são 14 né, esses são 12 Deixa eu ver o tamanho da casinha do cara Garagem, cesta de basquete, tem dois daquele negócio ali pra atrapalhar a tua passagem Vamos lá, vamos mudar, vamos mudar o cliente, porque o nosso objetivo aqui é atender bem o cliente, entendeu? O que ele quer? Ele quer se mudar? Vamos fazer ele se mudar, a gente dá um jeito Pronto O cliente disse pra não quebrar suas coisas, a gente não quebra nada A gente vai tomar cuidado, vamos Brincadeira, eles pagaram pelo seguro de mudança, quebrem a vontade Legal 4 minutos galera, ah não tem duas no nariz não, ainda bem Cacilda, mas tem que levar o piano É grande, pronto, vamos lá O Odisse Não tem que levar o piano, então tá bom Joguei Vai ter que levar a cama né A cama vai ser tensa É longe, pelo menos não tem que levar o piano Sai Também eu sou burrão, devia ter que tirar Vamos levar a cama, porque a cama já viu que é grande, cara Ah, já botei um troço lá dentro Tacos de golf A mesinha vai ter que levar? Tem que levar, ah, isso que a gente joga por aqui Vai, tchau Cacilda, como que eu vou tirar esse sofá daqui? Será meio tenso, mas dá pra tirar aqui Acho que eu não vou conseguir fazer isso Não Pera Puxa pra cá Puxa pra cá Eu sou bom de teste, pera Isso Isso, vem Só vem Sá, tira esse troço daqui Pega pra aí Pera aí, agora eu venho aqui Ah, pronto Trouxe com tudo Dane-se Força macho, cacete Aqui tem macho nessa bodega Pô Eu sei que não parece, mas tem Isso aqui, ferrou isso aqui Ah, pronto Vai, entra aí, cacilda Tem muita coisa ainda, cara Tá tudo lá atrás, esse que é o problema Tem que levar essa mesinha Não tem jeito não Vem, 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 vem Vem mesa, vem mesa, vem mesa Vem mesa, vem mesa, vem mesa Vem mesa, vem mesa Já vamos que vamos Pronto, deixa aí Depois a gente organiza isso Se der tempo Não a gente vai jogando por cima A gente é assim Televisão? É importante, mas vamos quebrar Vem, vem Não, nem tá quebrando Deixa, relaxa Não bateu em nada Ninguém viu Pronto Show Sai Sai Deixa eu pular isso aqui, cara Olha o vidro Não quebra Pô, tem uma caixa aqui, cara Sai Computador, não Vou tomar tudo Cuidado do mundo Ah, não joga Eita, isso O grande pode reclamar A galinha Eu tô se pegando fogo ali Vocês viram Uma galinha ali, cara Sai Vou pegar a geladeira Geladeira vai ser tenso Sai da geladeira Sai da geladeira Desculpa aí Caraca, a parede da mulher Que era de O que é isso? Que é um muro Putz, me ferrei Tem que dar uma volta, cara Prazer de geladeira por aqui Não sei se foi uma boa ideia não Sai, tira esse toço daqui Pronto Vem Vem que vai vir Vem que vai vir Vem que vem Pronto, vem pra cá Não Vem pra cá Vem pra esse cantinho aqui Aê meu filho Fica aí Cacilda Putz, acho que não foi uma boa ideia jogar as coisas por aqui não Ah, vou levar pra cá Ah, vou levar pra cá Olha aqui Posso atirar Pronto Esse computador aqui não Não vai quebrar não Relaxa É tranquilo Tô gastando muito tempo, cara Pra dar a volta aqui Nessas flores aqui Não gostei disso não Sai, Cacilda Pô, tô gastando muito tempo, cara Eu tô girando na cadeira também Tô ficando de lado pra vocês, né Doidaço, cara É um nervosismo aqui Falta só um item Cadê o item, Cacilda? Lá atrás Quer ver a churrasqueira Ah, churrasqueira Deve ser Não Essa caixinha aqui, pô Ah, vou por aqui Nada A galinha Vou por aqui Pronto Show de bola Queimamos o relógio TV também É, são dois índices Mas é que a casa é grande É, legal Gostei Essa fase é boa também Dá pra fazer em 4 e 4 Dá pra fazer Bom, galera Eu vou te ver o que é a tira e os aros E no próximo vídeo Eu vou dizer pra vocês O que é a casa do aro Atire no aro Aro deve estar ali Eu não consigo enxergar Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Tá gostando dessa série aqui Moving Out Eu tô me amarrando Se você também tá gostando Deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Compartilha com os amigos também Tá maneiro a série Valeu, um abraço Fui Tchau 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 Tchau